Oi amigo leitor que acompanha o Itaweb, este aqui não é nenhum programa da grade da Itaweb TV ou algo parecido. Na verdade é um post em vídeo que eu estou fazendo para o meu blog no site, o de tudo um pouco, o Pitaco sobre TI, para mostrar para vocês uma nova ferramenta que tem agora na web. Eu não sei se vocês sabem, mas o cofundador injustiçado do Facebook, o brasileiro Eduardo Saverin, criou uma enciclopédia multimídia chamada Kewiki ou algo do tipo, não sei como é que se pronuncia direito ainda. Essa enciclopédia virtual é cheia de fotos, sons, vídeos, imagens, é uma coisa muito bacana e eu não teria como explicar para vocês em palavras. Então eu decidi fazer esse primeiro post de vídeo do meu blog e espero que vocês gostem. Vamos lá! Vamos lá! Eu ando meio viciada ultimamente no Ozzy Osbourne, que foi vocalista do Black Sabbath por 10 anos, mas a maior parte da sua carreira foi solo. Eu acabei de ler o livro dele, então vamos procurar algumas coisinhas sobre ele. Aqui, ó. Acho que imagina... Como vocês podem ver aqui, tem a marcação do tempo do vídeo, são vídeos curtos, um minuto ou até menos. E todos eles vêm com essa legendinha aqui para facilitar as informações. E o bacana dessa ferramenta é que você vai lá, ah, eu quero ver essa foto. Cliquei. Aí mostra aqui a foto. E aqui, ó, como vocês podem ver, no canto inferior direito, mostra o local de onde saiu essa foto. E se a gente digitar Mark Zuckerberg? Será que vai aparecer uma fotinho com ele com orelhinha de... Orelhinha não, chifrinho de demônio? Orelhinha não, chifrinho de demônio? Ah, tinha que ter, né? Então, gente, não sei o que vocês acharam dessa ferramenta, mas eu achei uma coisa absurda, uma coisa muito bacana, muito diferente. E se a Wikipédia, que já foi uma grande revolução de conteúdo na web, acabou de fazer 10 anos, uma década depois já tem algo como isso, completamente multimídia, com áudio, com interatividade, com vídeo, foto, imagina quem vai ter daqui a uns 10 anos, eu vivo passeando aqui pela web e cada vez eu me impressiono mais do que o ser humano é capaz de nos entrar nessa plataforma magnífica que a gente tem aqui. Bom, gente, é isso, esse foi o meu primeiro post em vídeo, não sei se vão ter outros, não quero criar uma regra, mas acredito que sim, né, porque não tem nem como eu querer escrever um texto, fazer uma coisa completamente analógica, 1.0, com novidades tão 3.0, tão interativas, que estão surgindo aí na rede. E você também pode participar. O blog é que é uma coisa muito mais opinativa, tem muito mais na minha cara, e eu quero que você me ajude a fazer ele da melhor forma. Então, pra mandar lá uma sugestão, um contato, é só me mandar um e-mail, amarquezine.itmedia.com.br, coloquei aí pra vocês na imagem pra ficar mais fácil, ou então pelo Twitter, arroba it__web. É isso, espero que vocês gostem e até a próxima. Tchau!